Uma estimativa do governo aponta que o PIB goiano caiu 2,6% no ano passado. Mas apesar do resultado negativo, o índice é menor do que a média nacional, que chega a quase 4% de queda. O número é uma estimativa do Instituto Mauro Borges, ligado à Secretaria de Gestão e Planejamento. O que mais pesou no cálculo do PIB do ano passado foi o quarto trimestre, quando foi registrada queda de 6,6% na comparação com o mesmo trimestre de 2014. Todos os setores produtivos do Estado tiveram desempenho negativo em 2015. O que mais sofreu foi o setor de indústria, com queda de 2,88%. A produção de veículos caiu 69,2%. Apenas as indústrias metalúrgicas, dietanol e alimentos tiveram crescimento. A alimentícia, ela representa 36% da nossa indústria de transformação e ela conseguiu fechar 2015 ainda com uma taxa positiva, uma taxa positiva de 0,9%, mas é uma taxa positiva. Ao contrário de outros estados, o PIB do setor agropecuário em Goiás teve variação negativa em 2015, resultado da queda na produção de soja. Esse clima irregular afetou muito produtos importantes da nossa lavoura. A soja, por exemplo, sorgo, tomate, todos foram afetados. Como a soja é um produto muito importante, de muito peso, qualquer coisa que impacta negativamente, impacta negativamente a agricultura. O setor de serviços, o que tem maior peso na economia goiana, teve recuo de 2,19% no ano passado. A queda reflete a redução do consumo pela população. O secretário de gestão e planejamento disse que mesmo com números negativos em 2015, o resultado do PIB goiano ainda foi melhor que a média nacional, cuja estimativa está em menos 3,85% na comparação com 2014. É verdade que nós tivemos uma retração maior no quarto trimestre. Esta retração impactou o resultado final do ano de 2015, mas demonstra também, como se vinha tendo as medições nos trimestres iniciais do ano, que a economia goiana, que o PIB goiano caiu menos do que a média nacional e menos do que os estados que divulgam seus dados trimestralmente, como faz o estado de Goiás. Obrigado. Obrigado.